É economia, é variedade, é pronta a entrega, é? A Mega Mix, o melhor preço e a maior variedade do estado. E agora vamos mostrar pra vocês uma super promoção, olha só. Bolsas a partir de R$ 29,90, pra balada, pro trabalho, pra que você precisar. Lembrando, R$ 29,90 é um preço imbatível, tem de tudo nessa loja. Cinco lojas, uma em Balneário Camboriú e quatro em Joinville, onde tem muita economia, aonde tem? Nas lojas Mega Mix.